A Índia Mani era uma Índia linda Sua beleza encantava todos na aldeia Sim, a sua pele era branca, alfa como leite Mani também era uma Índiazinha que sorria para tudo Para cada flor que ela via, para cada animalzinho ela sorria E assim contagiava todos na aldeia, com a sua alegria, com o seu sorriso Mani fazia todos felizes Seus pais eram orgulhosos, sim, muito orgulhosos Porque Mani era a alegria da aldeia Não, tristeza com ela não se tinha visto notícias Com Mani era só alegria Mani, encantando a todos, um dia ficou um pouco adoentada Seus pais logo a levaram para a Oca O pajé de todos os ungüentos trouxe da floresta Porque todos tinham imensa simpatia com Mani Queriam logo curá-la Então cada flor foi amassada, transformada em um ento Para curar Mani Mas Mani não resistiu Sucumbiu à doença que apareceu E morreu Uma certa tristeza tomou conta da aldeia O sorriso de Mani tinha desaparecido Embora ela ainda tenha morrido e seu corpinho conservado esse sorriso A aldeia preparou um ritual de sete dias para o luto da sua morte E os sete dias Mani permaneceu com seu sorriso No seu leito de morte Então a aldeia resolveu enterrar Mani no meio da Oca Como é costume dos índios Para entes muito queridos Ou para pajé muito sábios Mani ficou ali enterrada no meio da Oca Passou o tempo Costume da aldeia era regar Regar aquele lugar onde uma pessoa muito querida tinha sido sepultada E no meio da Oca Todos regavam e cuidavam Da sepultura de Mani Eis que surgiu Daquele monte de terra Onde tinha sido sepultada Mani Uma nova planta Uma planta com flores lindas e verdes Que encantavam e faziam sorrir cada aldeia Na aldeia todos os índios ficaram encantados com aquela flor Mas eis que no meio da terra Botou ainda uma raiz tão forte Que ao quebrá-la Dentro havia uma massa branca Tão branca Tão branca como a pele de Mani Era Logo os índios perceberam Que aquele espírito de Mani Era então Daquela nova planta que surgia Que os índios nunca tinham Nunca conheciam O pajé percebeu que o espírito de Mani estava ali Que aquela planta era sagrada para os índios Levaram raiz A raiz de Mani Para plantar em outros lugares E ela floresceu por toda a aldeia Dela Se fizeram grandes bebidas Que eram só tomadas por grandes chefes E como estava dentro da Oca A planta passou a se chamar Mani Oca O espírito de Mani da alegria Da alegria que trazia os índios Manioca Mandioca A planta sagrada para os índios É tão importante contar para os nossos pequenininhos As histórias indígenas São lendas maravilhosas Estão aí na internet Tem uma série delas Um dia da aldeia Conta a história de Mani Oca Mani Oca É a história de uma índia Que acaba se transformando Numa das plantas mais importantes Na cultura indígena Que é a Mandioca Dela se faz inúmeras bebidas Bijus E outras comidas típicas Específicas Até espirituais Do povo indígena Os Caipós que vivem lá no Pará Daniel Munduruku Daniel Munduruku É da aldeia Caipó Lá do Pará E traz uma série de lendas Que a gente já conhece E outras novas Para que a gente possa apreciar A nossa cultura indígena Boa leitura Boa leitura Boa leitura Boa leitura Boa leitura Boa leitura